Eu considero a Libertadores a competição mais importante aqui da América do Sul. É um torneio sempre especial porque muda-se muito o ambiente dependendo de onde você for jogar. Tem a altitude, tem o gramado que influencia muito. Isso muitas vezes torna o jogo mais difícil. Copa Libertadores é sem dúvida nenhuma a mais importante competição sul-americana de futebol. E com toda a emoção que desperta esta Copa Libertadores, a Copa Libertadores, que desperta uma emoção e uma tensão na América do Sul que contagia o resto dos continentes. É um dos momentos mais mobilizantes para um periodista cobrir uma final de Copa Libertadores. Isso gera adrenalina, expectativa. É uma competição que tem um teor muito decisivo e faz com que todo mundo fique no grau máximo de expectativa. Juntamente com a Copa dos Campeões, a mais importante competição de futebol do mundo. Então é sempre super importante e um orgulho muito grande para qualquer clube poder chegar a essa final. A CITimo mogelijkhia, que DNA gira para sempre! José José Moisés 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 NecoASON que generava essa ideia de todo o formato de Copa Libertadores. Começamos exatamente do ano 2016, que foi o último ano em que tivemos a Copa Libertadores, a princípio do ano, e a Copa Sudamericana, a finales do ano. Depois do formato de mudança, se vinha também. Por que não encontrar uma fórmula para gerar equidade deportiva? Na Comebol, a gente verificou que nos últimos 20 anos, 75% das equipes que saíram campeãs da Comebol Libertadores foram as equipes que jogaram a segunda partida na condição de local. Por isso também a decisão da final única, fazer a final como uma partida única, para trazer um equilíbrio técnico maior também para a competição. E a decisão foi tajante. Tem que fazer, temos que fazer. Acho que o final tem que ser um jogo único mesmo. no final de dois jogos, acho que não é uma final. Tem que ser de um jogo único como foi. Assim a emoção é maior. O sentimento é outro, né? Quando tem uma final única, se cria uma expectativa, um ambiente muito bom fora. É algo muito lindo porque, bom, o futebol por aí tem essa linda essência de que estarem as duas hinchadas, de que o público possa disfrutar de um só partido. fica um sentimento ainda mais especial, uma tentativa mesmo de participar, que vai ser aquele momento ali. Você pode, porque às vezes em divisões e em redações, alguém vai no jogo de ida, outro vai no jogo de volta. Agora não. Quem foi para aquela final foi e viveu um momento único. Eu particularmente prefiro, gera toda uma expectativa, um clima, que só a final pode proporcionar. E, ao ser um campo neutral, faz que diferentes cidades tenham acesso a um evento tão importante como a final da Copa Libertadores de América. Domingos pôs ordem ao caos, porque realmente era calamitoso o estado de Comebol, e ele colocou um ordem impressionante, colocou essa prolixidade que realmente tem que ter Comebol hoje em dia, e ele ha revolucionado. Recuerdo haverle chamado a ambos presidentes de clubes, a ambos presidentes de cada federación ou asociación. Em princípio, todos pensaram que podíamos haver solucionado o tema por telefono. Eu lhes expliquei a envergadura da decisão. Entendieron e, em menos de 24 horas, estão aqui na Asunção para resolver isso em Concejo. Todas as sedes têm seu pro e seu contra, e esse análise se está realizando neste momento na reunião. Já Santiago não é a sede da final do 23, resta definir qual será e o dia. A apenas um par de semanas do grande evento por qual veníamos trabalhando quase um ano, nos chama um dia o presidente e nos diz, chicos, realmente sei que vocês contam com magia, e preciso que essa magia trasladem ao campo de jogo de Lima. Como que é de Lima? Sim, nos vamos ali. Llevamos um ano e a Copa Libertadores não se vai jogar em nosso país. Se vai a Lima. Acá não estão as condições para que se enfrente River com Flamengo. A verdade é que levar a final desde Chile a Perú em tão pouco tempo não foi fácil. Mas tivemos a ajuda das autoridades peruanas para poder trazer os caminhões, os equipamentos, tudo o que precisávamos desde Chile até Perú. Só foi possível entregar a final num período tão curto de tempo, porque todas as pessoas estavam comprometidas com a entrega que tinham que fazer. A Comebol que creem grande é a Comebol dos récordes, como solemos dizer. E esta grande final única da Libertadores, a primeira grande final única, não foi a excepção. Isso está demonstrado por o compromisso e, sobretudo, por a capacidade de nossa gente de ter mudado. Em duas semanas foi algo realmente sorpresivo e onde, de volta, se demonstrou a capacidade e o profissionalismo de nossa gente. Finalmente chegamos a Lima, nos encontramos com a cidade divina, llena de flores rojas, a gente super carismática, todo mundo predisposto para que isto realmente se luzca e seja uma grande festa. Perú é um país que tem os braços abertos e a preparação, a infraestrutura para receber turismo durante todo o ano. Recibir turismo durante todo o ano implica ter infraestrutura de hoteles, de serviços de comida, de serviços turísticos, e este novo evento causou uma alegria imensa ao povo peruano. Quando nós pensamos na final única, o mais importante é que se disfrute, não só um partido de futebol, senão que se possa desfrutar das cidades, que possam ir os dois, as duas parcialidades, que compartilhar esses dias previos e o dia do partido em conjunto. E a gente entendiu que, mais que um partido de futebol, era como também a oportunidade de ir a um país, de conhecer a cultura, de conhecer a gente, e isso contribuíu muito, contribuíu muito e se generaram, digamos, os pontos de equilibrio, desde o deportivo ao social. A gente no Perú nos recebeu com os braços abertos, tanto a nós, os membros da família Conmebol, como assim também aos integrantes de ambos equipos, e os hinchas, tanto argentinos como brasileiros, que chegaram até ali. As autoridades nos han apoiado e nos han ajudado muito. A Copa Libertadores nos brindou a possibilidade de, como cidade, receber um evento ao qual não tínhamos acesso desde o ano 97. Falou da final e agora recebia a festa máxima do futebol sudamericano a nível de clubes. Flamengo e River se iam enfrentar em Lima. E foi um grande desafio da Conmebol. Como transformar um coliseu gigante daquele jeito num palco de decisão de libertadores? Eles deram o jeito deles. A estrutura do estadio é muito particular. O lugar é fantástico, com esse paisagem imponente das montanhas, mas está construído em uma guaca. Ver que só tinha uma via de acesso para as duas hinchadas, então, precisou trabalhar muito na georreferência do estadio, buscar, de pronto, alternativas para poder separar as duas hinchadas, para que entrara um por um setor, a outra por outro setor. Mas tivemos um grande desafio aí, brutal, porque o estadio tinha alturas impensáveis. Então, começamos a colocar andamios para dar vida a esse estadio e bloquear os colores negros e dourados da nossa marca. Isso parece uma tarefa fácil, mas, no meio disso, e no começo do trabalho em si, a gente do estadio nos advierte que tenhamos cuidado com os horários, e dizíamos, mas nós não temos hora, trabalhamos 24, 7, estamos a passos de uma final. Não, mas o fantasma, e nos olhamos como dizendo, que? E a gente do Perú dizia, quando se acaba a luz, nós vamos, porque o fantasma, educadamente ouvimos, mas o primeiro dia que nos quedamos, quando o sol baixou e o atardecer, e os ascensores funcionavam solos, e os gritos, e... A verdade é que foi... foi dramático para muitos. O dia que me surgiu a mim, somente na minha cabeça. Um desejo de criança, né? Assistir a essa final. Eu digo, vou ver a River, banquem-me, não sei, em duas semanas. A ideia foi convencer primeiro a minha filha de ir a conhecer Machu Picchu. Decidimos, né? em família. Que nem sabia que ia ir, ou seja, eu não sabia se ia ir ou não. Não havia passagens para cruzar a Chile, Bolívia estava cerrada a fronteira. Encontrei num blog de um viajante mochilero um trajeto de Rio Branco no Acre, por dentro da floresta amazônica e peruana. Depois convencimos a a mãe, e, bueno, casualmente, jogava a River na final em Lima, com o qual armamos todo um viaje para chegar. O tema é que eu vim no último dia, porque dependia da tarjeta de meu irmão para sacar o passagem. porque eu não tenho nenhuma tarjeta. Eu já me antecipei e fiz uma pré-reserva em Lima, dei um sinal. Me viu chorar por não poder ter ido a Madrid. Já em território peruano, 230 quilômetros depois de Enapari, tem um aeroporto, uma cidade, Puerto Maldonado. e disse, bom, vamos, vamos com esta loucura, hagamos e vamos todos. Muitos obstáculos porque, sim, te encontras cruzando o desierto de Atacama, que é o desierto mais grande do continente, é doloroso. Há ruas, por aí não te levanta nadie. E nesse aeroporto eu encontrei a passagem no dia 23 de novembro, meio-dia. E quando venimos a sacar aqui no lunes, que o martes viajávamos, se cortou a luz. Eu já me antecipei, alugamos uma casa, né? Primeiro eu precisava chegar em Enapari, no Peru, no máximo até cinco da tarde, porque fecharia a fronteira. E aí eu levantei o dedo e me levantou ao toque, um auto de Atacama, um hincha chileno de River, que me viu assim e me disse, bueno, veni, até onde? Até Atacama, te llevo até Atacama. Ou seja, se vem em nosso baño do micro, é complicado o dia do baño, é difícil, o humo, vão tomando, vão comendo, a adrenalina. Tive relatos de vários amigos que foram para Lima, que dormiram em postos de gasolina, enfim, de fato foi uma aventura, né? Primeiro a Lima, e depois fazer as excursões em Machu Picchu, o que eram as vacaciones. Eu não sabia tampouco como eu iria fazer para chegar até Puerto Maldonado. E depois eu ia te banhava como podia, uma manguerita, uma estaciona de serviço, um tachuconaua. Bom, enfim, cheguei e de fato o voo estava interrompido. Os povos que íamos atravessando, estão como parados no tempo. E a verdade é que agradeço tanto ao Universo como ao River por me fazer viver essas coisas. Para mim, o fato de chegar aí já estava. Chego atrasado depois de tudo que tinha passado e 1 a 0 River. Já quando entrei, me fizeram um reportagem, sem querer, meio que me quiebro aí. Que não sou de chorar eu, né? Agora de grande me passa isto, não sei dizer por lá da, viste? Mambo na cabeça. De fato, consegui juntar meu filho e minha esposa nesse momento histórico, realmente para mim foi sensacional. a partir do que já havíamos feito. E dissemos, mas temos que trabalhar tudo isto. Volvemos a produzir. Foi então aí onde nos sentamos, com um equipe interessante, com muita gente que colocou pienso e coração ao assunto. E claro, tudo muda assim e causa um pouco de pânico, porque o nível de exigência que se põe, o nível de exigência que nós nos impusimos era muito alto. A nossa matriz de planificação tem cinco meses, de tal maneira que em cinco meses tinha que fazer praticamente uma semana, e eu penso que o mais importante foi o tempo. Para trazer uma operação de 33 câmaras de Chile a Perú, é muito complicado. Traer os caminhões, os equipamentos, o equipamento técnico, poder colocar gente nos hoteles que estavam a full já, porque uma vez que se mudou a final, tínhamos muita gente, tudo isso para nós foi um desafio gigante. Tudo o que se fez para que se chegue a esse lugar e que os equipos percebam que toda a festa estava feita para eles. Foram muitas horas de trabalho para que se lograsse que tudo estivesse pronto, não só para as equipes, serviços das equipes, mas também para todas as torcidas que estavam acompanhando, para todos os torcedores que estavam acompanhando essas equipes. Toda a questão de preparação de campo de jogo, os locais de treinamento, tudo isso, a produção de televisão, a questão de segurança. Foram muitas horas de trabalho. Além disso, começamos a planificar os diferentes shows e experiências que queríamos dar ao fã. Não só ao fã que visitava a cidade, mas também a todos aqueles que estavam colgados na TV ao redor do mundo. Tudo o que você fazia, tudo o que você olhava, a expectativa era muito grande. Como se eu já estivesse entrando na partida na segunda-feira, ainda faltando cinco dias para a partida decisiva. Os hotéis, tanto de River como de Flamengo, estavam apenas a três quartos de diferença. A segurança que havia a uma quarta e meia de cada hotel, parecia que era a Casa Blanca dos Estados Unidos, basicamente. Dentro da cidade se sentia a vibra de todos os fanáticos. Então, invitamos a todos eles, através da grande massa dos companheiros de meios de prensa, para que inviten a gente a visitar a nossa Embajada de Lincha. em que recebemos 23 mil pessoas três dias, durante três dias antes da nossa final. Uma grande ideia que eles tiveram foi o projeto do Legend, que foi o jogo das estrelas antigas, um dia antes da decisão, no FanFest. Convocamos a mais de 10 estrelas realmente. O Sorin jogou do lado deles, o Júlio César jogou do nosso lado, o próprio Juan participou, Luizão. E aí o torcedor que estava lá, que estava na Arena, o FanFest, também milhares de pessoas, acompanharam, estava lotado. E os fãs ficaram maravilhosos. Maravilhosos. Quando terminou o partido, saíam, teriam autógrafos. Realmente se sentiu essa cercanía entre essas grandes estrelas e seu público cautivo. Realmente foi emocionante viver isso. A Comebol, ela se especializou em fazer dessas competições grandes shows e grandes eventos. E isso, com certeza, somou muito no desenvolvimento dessas competições. Mas tenho que agradecer a todo o equipo da administração, que fez um excelente trabalho. Desde o secretário-general até a última pessoa involucrada, que tudo isso que parecia impossível, terminou sendo possível. Era apenas a previa do que deveria vir. Nós chegamos a cidade mais ou menos uns 15 dias antes e notamos a transformação da cidade. A cidade de Lima recebeu aproximadamente 40 mil pessoas durante uma semana para acompanhar a final da Comebol Libertadores em 2019. Não temos muita diferença desde que chegamos até os dias previos da final. O que gerou uma ocupação de aproximadamente 93% da região da liga. E foi uma festa. Uma festa porque se llenou de gente, de argentinos, de brasileiros, de gente de outros países, porque viajou público de Colômbia, de Venezuela, especialmente para ver o partido. As calles se vieron inundadas de gente com camisetas blancas e rojas, o público de River, rojas e negra, a gente de Flamengo. Em Lima a gente até brincava, a gente andava pelas ruas assim, de repente brotavam rubros negros cantando em dezembro de 81. Se viviu como o que foi, porque o acontecimento maior que se vivia, Flamengo, fazia 38 anos que não ganava a Copa Libertadores. E a gente entendia, a gente de River entendia, a gente de Flamengo entendia que iban a um país que os acogiu, que os recebiu com todo o carinho, com as portas abertas. Parecia que estabas, em um momento, em Copacabana ou Ipanema, e em um momento parecia que estabas aqui em Palermo, no barrio do Monumental. Nós salíamos a comer algo depois do dia, e os bares, os restaurantes lotados, llenos de gente, de los hinchas cantando, vibrando e esperando a final. Conviviam, los hinchas de Flamengo e de River, que cantavam de um lado, cantavam del otro, e em um momento se abraçavam e cantavam como se iban a una tribuna. E os peruanos, que a veces no entendiam, me disseram como é esta pasión. Aquela expectativa, me recordo quando o Flamengo chegou, ruas fechadas, a polícia cercando, a torcida do Flamengo, em Alvoroço, lotando a cidade de Lima. Foram momentos muito intensos, muito divertidos, muito legais, e de muita ansiedade. E a cidade tomou uma festa que ao só passar te dava ganas de ir a saltar e a cantar com eles. Mas, tínhamos a missão de sacar este grande evento em três dias. Então, não podíamos perder foco e tínhamos que seguir. nos dias previos, estivemos ensaiando muito a performance do show. É engraçado que quando a gente o olha em casa, dizem, que lindo que está isso, mas não tem ideia de as coisas que temos que fazer para chegar onde chegamos. Nós estivemos trabalhando com a empresa que fez o show, por menos um mês e meio antes, fazendo reuniões, de como ia ser, de que câmeras nós íamos a utilizar. De volta na 10, e siga, 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 siga. Ok, até aí. Regresen. Já nos começamos a emocionar ao só ver esse despliegue da bandera gigante, com os colores da marca, da copa enorme. Com todo este cambio de sede, tínhamos só dois ou três dias para fazer o ensaio general, porque todos os bailarines que havíamos deixado em Chile, que eram mais de 200, tivemos que sair a contratar em só três dias. Eles tiveram que adaptar toda a logística de entrada ao campo de jogo, por onde ia, o material, e tivemos que compartilhar um espaço que era muito chico entre todos, entre as cerimônias de abertura, entre a gente de transmissão, entre competições que tinha o espaço, todos no mesmo lugar. Cada ensaio foi cronometrado e as mais de 300 pessoas que foram parte desta performance realmente se portaram. Hámos ensaio três dias antes do dia do partido, ou seja, do dia da cerimônia, a full, treinando e entendendo e acomodando as coisas que planificamos um mês e meio antes para chegar a lograr o que vimos na pantalla. do dia do dia. do dia do dia. Com o cronometro em mão e as pernas titilando, dissemos go, que comece o show. E foi uma magia que se começou a viver na medida que se desplegavam as lunas gigantes. do dia do dia. Quando sai Anitta, vai tomada da mão de Pito Paes e ao tempo entra Tinny Yatra com seu estilo tão característico, tão amoroso. E dá-lhe alegria, 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 meu coração é o único que te pido ao menos hoje. E dá-lhe alegria, 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 meu coração que ayer não tive um bom dia, por favor. E dá-lhe alegria, 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 Uma vez que culmina esta parte, damos pie a grandes artistas também de calibre internacional. da e Abertura Llega Gabrielo Pensador Era energia pura que iba vibrando en ese estadio, realmente mágico Termina Gabriel, entra de Turf Escuchamos a la hinchada de River cantando, al son de toda esa pasión que generó Turf y su gran equipo Te sigo aunque no vaya mal, y no me importa en que cancha mujer, siempre me vengo a alentar Cristina La final de Madrid es inolvidable, creo que el mundo entero pudo ver lo que eran las dos hinchadas más importantes de la Argentina Y como llenaron un estadio como el Bernabéu con la pasión que existía, y lo mismo ocurrió en Lima Siempre es una emoción inigualable porque imagina que fue la tercera final con River en la era Gallardo Y sentir que otra vez estaba ante una posibilidad de ganar otra vez la Libertadores, en el caso de los jugadores de River Y era una emoción tremenda Una ansiedad grande porque el Flamengo prácticamente aseguró el título brasileño en aquella victoria contra el Grêmio En el fin de semana, y ahí ya llega a Lima con una expectativa muy alta, ¿no? Todo un proceso de planejamiento que envuelvió, vamos a decir, la avaliación del plantel que teníamos Las posiciones que íamos necesitamos modificar para intentar almejar, vencer una competición tan difícil A través de una reavaliación de nuestro desempeño a lo largo de la fase de grupos Y también la escolha de nuevos jugadores para poder reforzar aún más el grupo Nos respetamos mucho el River Play porque es un equipo muy ocupado Que todo año está llegando a la Libertadores, por eso ya hemos ganado el año anterior Siempre en los duelos, nunca fuimos los favoritos, la verdad es esa Y fue así en las cuartas contra el Inter, fue así en las semis contra el Grêmio Y llegando a la final, fue la misma situación, estábamos jugando con el actual campeón Y tengo certeza de eso, que la mayoría de las personas colocaron el River como favorito Pero en una final así, en un juego único, era sólo externamente ese favoritismo Porque entre nosotros, sabíamos que era nuestro momento Hace 38 años que el Flamengo no ganaba la Libertadores Entonces, eso generó una ansiedad tan grande Creo que es un sueño de los jugadores, ¿no? La nueva era de los jugadores, creo que no han conseguido ver el equipo de los jugadores de los jugadores Creo que necesitaba de eso, de vivir esa emoción de un equipo jugando una final, siendo campeón Y creo que representa toda esta nueva generación, ¿no? Jogar una final, ser campeón Para estar marcado también en el corazón y en la cabeza de estos jugadores y nosotros también Tuve la oportunidad de bajar al campo de juego Y observar a su alrededor y ver cómo se empezaba a llenar ese estadio Y en la medida que se llenaba, se veía el colorido de las hinchadas La vibra de las músicas Te contagiaba Fue un momento muy maravilloso Ver todo el esfuerzo que había hecho la gente para ir hasta Lima El recibimiento que tuvimos de nuestra gente, creo que fue algo emocionante, algo impactante Y que, bueno, que siempre vamos a llevar nosotros en la memoria Tiene esa imagen en mi cabeza, ¿no? La jugada gritando, los jugadores todos empolgados Es una escena que dificilmente sale de la cabeza de los jugadores que participaron de esta final La gente se arrepiaba de mirar a nuestra jugada, la locura que los jugadores tenían ahí Y la verdad que fue un momento increíble El clima de expectativa era un clima muy grande Porque sabíamos que era un juego solo No había jeito Si errasse, perdí el título Y era un título muy aguardado La sensación de que estábamos en Maracanã, cantando muy, vibrando Apoio incondicional Y el jugador para nosotros en esta conquista fue el segundo jugador, el primordial Fue una sorpresa muy grande, ¿no? Sabíamos que ellos irían hasta ahí Pero cuando entramos en el campo y ver ese estádio realmente llorado por flamilistas Fue muy genial, muy maravilloso para mí El momento cuando entramos en el campo, el nervoso se acaba Es una sensación agradable, es un momento bonito, único Es un sentimiento único que solo quien entró en el campo puede sentir El momento en el campo es eterno El momento en el campo es eterno El momento en el campo es eterno Porque es un momento único y es un momento que todo jugador espera Cuando pasa por toda la Libertadores, sonhando en llegar a una final Va a quedar todo muy marcado en mi cabeza, entrado en el campo, tocando en la taça Cuando se pisa allí, está prácticamente realizando el sueño de jugar una final de Libertadores Yo pensé que el equipo tal vez estuviera sintiendo calor La propia torcida, el ambiente era bastante árido Un calor fuerte, un día bonito, un sol Y encima de todo, esperanza Yo siempre esperaba que el Flamengo iba a llevar ese título Hicimos una final que nunca se había hecho en Sudamérica Con la cantidad de cámaras y la cantidad de recursos que pusimos Para mostrar el show de la manera que se merece Pudimos retransmitir la misma señal a 186 países en directo Con un mercado potencial de 5 mil millones de personas 30% más de alcance del que tuvimos en el 2018 Fue la primera vez que la BBC de Londres transmite una final de las Libertadores en vivo Fue la primera vez que los vuelos internacionales transmitieron las finales en vuelo en vivo Los récords de audiencia en todo el mundo para mirar la final de Libertadores Fueron increíbles Tuve los récords en Inglaterra, en Brasil ni hablar Y en Argentina y en los otros países de América del Sur también Y al partido creo que no le faltó nada Fue una final de esas que uno ve en finales de Copa Libertadores Tuvo todas las emociones Cinco, cuatro, tres, dos, uno Con un River protagonista desde el principio Con un muy buen juego Con muchos momentos del partido prácticamente manejándolo River sorprendió, lo sorprendió a Flamengo Controló el juego Me parece que le faltó un poquito de capacidad de llegada Como para hacer valer ese dominio que tuvo Galeardo, él montó un esquema tático Muy eficiente Que controló muy bien Él trancó los laterales de Flamengo Fue una marcación fuerte en el mercado Por el gran desarrollo Sigue el shock Nacho Fernández contra Felipe Para el centro, para la boca Matías Suárez No fue llenado y ya está gobernado Y para mí fue un momento único Era un sueño que tenía pendiente Que bueno, que no había podido cumplir en Madrid Porque bueno, siempre me reproché El no poder haber estado en ese partido en Madrid Pero bueno, era un sueño que tenía Que era poder anotar en una final de Libertadores Sentir la alegría de los hinchas de River en ese momento Sentir la alegría de mis compañeros El partidazo que hicimos Creo que la verdad que me deja muy orgulloso El poder haber anotado ese gol Y ahí el Flamengo no comenzó muy bien La partida Ficó aquel extrañamiento El gol del River salió muy depresa Y la ansiedad del estádio En la partida, nosotros vivimos unos momentos bastante difíciles Cuando tomamos el gol Ellos han llegado muchas veces con peligro El gol del Borré El gol del Borré Que fue, en el primer tiempo Dejó el clima más tenso El gol del River Realmente pasó aquel film en la cabeza De todo lo que habíamos pasado en otros Libertadores Fue muy difícil Fue un golpe duro Principalmente por se tratar de una falla defensiva Algo que no vía sucediendo El River fue abrumador Superior de punta a punta Dominando la tenencia y la posesión Incluso ganando 1 a 0 Que incluso mereció Tener una experiencia más amplia Durante todo el partido A gente estaba intentando jugar Pero ellos Tienen una tática Realmente impresionante Para acabar con nuestro juego Y conseguiram Pela primera vez Yo sentí que el técnico del Flamengo Estaba ahí medio perdido Sem saber muy bien lo que hacer Fue muy tenso Fue muy tenso Fue muy tenso Fue muy tenso Yo soy una persona Que también tengo las mis superdiciones Y... A gente empezó a se afastar Porque... El vibe no estaba muy legal Entendió? No estaba pasando un astral legal Ahí Bueno, yo comencé a subir el descue Descí el descue Y andaba para un lado y para otro Havia diretivos do Flamengo que tentavam ingressar ao Camarim. Não queriam ver, desde a tribuna, o que estava acontecendo na cancha, porque, nesse momento, o River ganava ao Flamengo. E sempre com um pensamento positivo, sempre com um pensamento por incrível que pareça. É muito fácil falar agora, mas eu sabia que o Flamengo ia virar o jogo. O que nós fomos para esse jogo? Confiantes, mas eu não imaginei que eu viria em campo tudo o que eu vi. O River perdeu algumas oportunidades, mas o Flamengo começou gradualmente a melhorar. Ainda no início do segundo tempo, acho que foi uma bola que o Palácios perde pelo lado direito. Uma bola recuperada do Felipe Luiz pelo lado direito, ele toca para trás, o Palácios vem na corrida e chuta para fora. Quem é amante do futebol sabe disso, que quando uma situação como essa ocorre, a gente tem certeza que alguma coisa vai conspirar a favor. Aquela bola ali realmente talvez fosse a bola deles e aí o futebol e os seus mistérios. Os deuses do futebol estavam lá assistindo e assim decidiram. Quando chegou aos 30 minutos, realmente era nítido que o time do River tinha aberto o bico. Eles morreram em campo. Aí eu falei, é a hora que o Flamengo agora vai virar. Foi chegando na reta final, o torcedor do Flamengo que lotou as arquibancadas no Monumental. Eles não desistiam em nenhum momento. Quando o Diego entra, senti que alguma coisa tinha mudado, tanto no time quanto na arquibancada. 10 minutos antes, havia um resultado. E quando se acercam a nós a dizer que já tínhamos que começar a descender para começar a entrar no campo de jogo e estar todos listos para cumprir com a sequência e o horário de entrega de medallas e copas, quando me levanto, me diz o presidente Vizcarra, me diz o presidente Domínguez, se está adelantando. A secretaria de presidente de Conmebol me vem, se me acerca e me diz, presidente, íbamos ganando. Me diz, baje, que temos que ir. Como aduciendo, le vai tocar o festejo. E eu la miro e digo, não. Fomos lá, saiu todo o consejo ejecutivo, nos subimos a uns carritos de golf. E baixamos a premiar a River campeão. Nunca bajo antes de tempo. Sempre tem que esperar e que o partido termine para saber quem é o ganador. Arrascaeta no mesmo espírito, né? Uruguaio. Dá o carrinho também, solta a bola pro Bruno Henrique. Passei na bola pro Arrascaeta e ele, com a garra, a Uruguaia, né? Conseguiu dar o carrinho, o carrinho passe, né? O Gabriel fazia o gol. Bruno Henrique, com a vinte anos de Mônaco do Aprendano. O Bruno Henrique, com a capital praia, ele, com a garra, ele. Por meio do caminho, você ouve um gol, um griterio. O que aconteceu? O que aconteceu? Tivemos que voltar para trás para ver quem tinha colocado esse gol. Eu tenho vários flashes do jogo, não tenho muita coisa na minha cabeça do jogo, mas um flash que eu tenho é na hora que a gente faz, acho que o primeiro gol. Eu ainda olho para eles assim e vejo eles comemorando. E quando entramos de volta ao lugar onde estávamos, me disse o presidente Vizcarra Ley que o presidente se adelantou. Parte da nossa torcida abraçou policial, pegou os escudos deles que eles usam de proteção, subiram nas grades, beijaram policiais no rosto. Realmente foi um momento apoteótico. Aí você parece um apagão, sabe o que acontece? Quando o Flamengo faz um gol, para mim é algo assim que é como se fosse uma colisão. Empatar já parecia algo meio improvável, a gente observando ali, por mais que o Flamengo estivesse jogando bem, era uma final de Libertadores contra o River Plate. Quando saiu o primeiro gol, a gente sabia que o jogo estava praticamente ganho, porque o River não esboçava nenhum tipo de esforço, né? O cansaço já tomava conta também do time do River. Quando o Gabigol empata, eu comemoro tão efusivamente que eu vou confessar para vocês, eu não vi o segundo gol do Gabigol, porque eu ainda estava comemorando o primeiro. Eu lembro muito bem quando o Everton veio conversar comigo, né? O juiz tinha parado a jogada e ele veio, chegou em mim e falou, Diego, segura um pouco que a gente vai ganhar o jogo, eles estão cansados. E na jogada seguinte foi quando saiu o gol do Gabi. No momento chave, eu recebo a bola do Rafinha, tenho espaço para conduzir um pouco a bola e levantar a cabeça. Vejo o Gabi justamente levantando o braço e fazendo uma diagonal nas costas da zaga. Geralmente, quando a bola é lançada para frente, a bola vai sempre em mim para poder disputar, para poder ele brigar pela segunda bola. E nesse lance foi diferente, a bola caiu próximo dele. Por pouco o zagueiro não tira, caiu justamente atrás dele e a partir dali o Gabi fez o que tinha que fazer. A sensação de quando aquela bola balançou a rede é algo inexplicável. Aí você imagina, esse primeiro gol já foi uma loucura, o segundo gol foi uma êxtase total, entendeu? Foi uma confusão. Foi incrível. A gente já não tinha nem noção do tempo do jogo. Eu não imaginava que sairia o segundo gol tão rápido. Daí sai o segundo gol, aí é só festa. Eu não vi completamente porque eu estava ainda aturdido com o gol do empate. Eu sabia que aquele gol ia vir. Então eu estava voltando a arquibancada para o ponto onde eu estava. E aí eu só vi a bola entrando. 47 minutos, Gabigão! Não sabia se tinha sido por dentro, por fora, mas quando sacudiu o barbante e o Gabriel, não vi mais nada. É difícil descrever, mas um momento diferente de tudo que eu já vivi. Meu filho chorando, abraçado comigo. Provavelmente naquela hora meu espírito saiu do corpo. Porque meu corpo aqui, confesso que meu corpo eu não lembro. Mas a essência do que aconteceu, isso ninguém vai arrancar do meu espírito. Com dois gols que ele fez um jogador que no partido não havia parecido ainda, mas tinha muito a dizer. Tem coisas que você não tem como falar, né? Você só sente no momento. É um sentimento que é indescritível. Não tem como falar o que eu senti ali na hora. O Flamengo tinha virado uma final de Libertadores em basicamente três minutos. E aí a sensação de você olhar para as pessoas, as pessoas com mãos na cabeça, muita gente chorando, foi algo assim realmente memorável. E o Flamengo tem esses cinco minutos de cada partido que te liquidava. Em esses cinco minutos aproveitou e ganhou a Libertadores. É campeão da Libertadores do Flamengo! O Flamengo é campeão! Acaba o jogo chorando, esfuziante, agradecendo. Fiquei de joelho, São Judas Tadeu, que bom, o senhor intercedeu, entrou em campo, ajudou o Flamengo. Cara, foram momentos ímpares na minha carreira. Realmente foi algo que vai ficar na minha memória para o resto da minha vida. Aí a partir dali foi uma loucura. Todos chorávamos mais do que comemorávamos. Uma final emocionante, um roteiro épico. Parecia que alguém que escrevesse, quisesse imaginar a final da Libertadores não faria algo tão espetacular como foi aquela final de Lima. Por mais que você sonhe sobre essas coisas, sobre fazer gols em finais, em atuar pelo Flamengo na final de Libertadores, quando você realmente chega lá, você realmente fica impactado com a força que o clube tem, que a torcida tem e que você pode fazer por eles. Os dois grandes equipos finalmente disputaram o partido na primeira final única e houve um ganador, e esse foi o Flamengo. O jogo que foi hoje, a gente fica muito feliz. A equipe do River é uma equipe que era atual campeão, né? A gente colocou todo o respeito neles, mas é de campo é isso aí, é 11 contra 11. Eles poderiam ter matado o jogo, não conseguiram. E nos minutos finais a gente conseguiu fazer dois gols, sagra campeão. Flamengo, preside da Copa Libertadores! Flamengo, é o campeão da Copa Libertadores! Flamengo, é o campeão da Copa Libertadores! Flamengo, é o campeão da Copa Libertadores! Aquele momento impressionante do Flamengo recebendo a taça, os fogos estourando, aquela bela montanha no fundo do Monumental de Lima. Então ficou muita coisa interessante, a emoção das pessoas, acho que capta bem o que foi aquela final ali, que na verdade é um momento único mesmo, que acabou não sendo mais uma final, foi a final para muita gente. Eu acho que eu vou comemorar mesmo quando eu parar de jogar, porque agora a gente já está em outra e eu quero vencer outra. Não tem nem tamanho para descrever, é a felicidade. Carnaval em Lima, carnaval fora de época. 23 de 11 de 2019 foi o segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi o nascimento do meu filho. Flamengo, 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 flamengo! O primeiro foi o campeão da Copa Libertadores e vencê-la não tem como viver, como explicar, você tem que viver para entender o que é aquilo. O primeiro que eu preciso dizer é o orgulho. Eu me sento como o River Platense de estar em dois finales seguidas. É um jogo, se ganha e se perde. Ninguém tem assegurado nada. É campeão! Cara, ainda assimilando tudo o que aconteceu. Cada vez que eu assisto aquelas imagens, ainda tenho vontade de gritar, tenho vontade de comemorar. É por isso que eu tenho guardado o meu ingresso da final até hoje. Porque o que acontece? É uma recordação para a vida inteira, não tem jeito. Tenho certeza que nós vamos ganhar outras por aí, mas eu acho que essa vai ficar marcada pelo jeito que foi e por tanto tempo de demora que teve. Nós trabalhamos e sonhamos para viver esses momentos. E quando ele acontece, é para sempre. Para mim é poder olhar para trás e ver que tudo que eu enfrentei valeu a pena para estar ali. Acho que a torcida se empolgou muito, a gente acreditou no trabalho. E eles foram fundamentais nessa nossa caminhada para que a gente pudesse alcançar o nosso grande objetivo. Se existe, vamos dizer assim, um grande ensinamento que fica, eu diria que é a palavra resiliência, né? Aquele sentimento de nunca desistir, né? De sempre acreditar, né? Quer dizer, não importa quão desafiante e quão difícil seja a situação que você está na sua vida, é sempre possível você dar a volta por cima e vencer. Todo mundo vai lembrar de Lima como a primeira final única e é a final que o Flamengo conseguiu essa graça de campeão. O Alejandro Domingues, ele é um visionário, ele é um visionário no que diz respeito ao trato com as competições. Eles têm uma experiência muito grande de competição sul-americana. Porque nós creemos que podemos entregar coisas tão boas ou melhores dos eventos que vemos nos eventos internacionais. que é o Flamengo. Tive muito preconceito inicialmente. A gente está acostumado, né? 60 anos de Libertadores. Um jogo fora, um jogo dentro. Mas eu achei espetacular. A melhor coisa que a pessoa leva mesmo para a vida, o espectador, está sempre aqui, vai levar sempre dentro da cabeça. Eu acho que até mesmo para a própria Comebol, foi uma maneira muito bonita que se foi vista, né? lá em Lima, né? No estádio, com tudo que aconteceu em volta, antes do jogo, durante e pós o jogo. Eles fizeram uma roupagem nova na Libertadores, na Copa Sul-americana. Eles transformaram em espetáculo essas competições. O nome fica por muitos anos, porque a final se jogou em Lima. O Flamengo foi campeão em Lima, então o nome de Lima por um monte de anos se vai falar. Para mim, Lima vai ser um ponto de peregrinação sempre por causa do Flamengo. Mas com certeza tenho muito interesse em voltar na cidade, que eu não conhecia. E uma vez mais, eu acho que está demonstrado que a Comebol Libertadores, e essa Copa que te leva a glória eterna, é definitivamente o torneio mais importante do mundo. O fato de que se tenha logrado esse sonho que havíamos tenido, que veníamos trabalhando desde o 2016, mudar formato, ter uma final única. Veníamos de uma final única, exitosa em Asunção, e ter feito tudo isso em 16, em 15 dias em Lima, só me quedam palavras de gratidão, de admiração, me queda a palavra de entusiasmo, porque o que temos visto é que se pode muito mais. A ter conseguido isso é apenas o começo do que vem para o futuro, e ter demonstrado ao mundo que o futebol sudamericano é, de por si, não somente por a qualidade do que vemos em nossos jogadores no campo de jogo, mas pela passão com que se vive, é o melhor futebol do mundo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto